Música 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 Quem está feliz? Grita! Música 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 Fácil! Geral 얼� que vai ao dia nacional,영 sonho sentado baixinho Legal? Fé por aqui! Mais alto! Isaúúúúúúúúúúúú Boa! 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 Sabido! Alas, comunными, comuns! Alas, comuns! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, dois! O último vez agora, o que é esse final? Já é bom! Seu! Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Seu! Um, dois, dois! De ser! Me diz que é me desgraçado Sim, sabes que te ha ignorado Me dá um lope Quero te bailar contigo Vi que tu filhada já estava chamando Que foi a saber o caminho que eu Sou de uma primavera e eu sou e estrelado E vou até com o lugar no deja Sempre conversando se a seguir o curso Oye, e já Já precisamos de um ser normal Todos os estudios no finalizar E esse mundo com o seu mundo Deve ser para si 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 É um áudio que eu estou lento, eu estou lento, eu estou lento Assim, como assim, o salvo o meu sinio, como eu canto e o meu sinio Coisa com depressão, onde está a estressa, que não é que eu sou de liso Assim, como assim, o salvo o meu sinio, como assim, o meu sinio E aqui só de ver a ver o meu sinio, como assim, o meu sinio O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém. 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 Amém.